Confira os destaques da edição do Jornal Banqueta desta segunda-feira. Nova Lima recebeu no domingo o Primeira Ação Promove, que oferece aos candidatos Bolsa de Estudo no Ensino Superior. ONG promove tratamento de dependentes químicos. E ainda, Leandro Bonfim vence o América de Teofilotoni e garante os três primeiros pontos na tabela do Mineiro. Veja agora no Jornal Banqueta. Pela primeira vez em Nova Lima, a Ação Promove ofereceu a candidatos Bolsa de Estudo de até 90% em mais de 30 cursos superiores. E neste domingo, os inscritos realizaram as provas do vestibular. Nova Lima recebeu neste domingo, na Escola Estadual João Felipe da Rocha, a primeira edição da Ação Promove. O projeto, realizado pela Faculdade Promove, Faculdade Kennedy, pela Fundação Hilton Rocha, com apoio do Jornal Hoje em Dia, oferece aos candidatos a oportunidade de concorrer a Bolsas de Estudo para o Ensino Superior, com descontos de até 90%. O vereador, Álvaro Azevedo, foi um dos parceiros que possibilitou a realização do evento na cidade. Para mim é uma alegria muito grande conseguir realizar esse evento aqui na cidade, porque está propiciando a várias pessoas terem acesso facilitado ao ensino superior. Nós estamos garantindo aqui hoje bolsas de no mínimo 30%, para todos os participantes podemos chegar até 90%, isso em mais de 50 opções de cursos de graduação e pós-graduação. Então, para mim, como parceiro desse evento, é uma alegria enorme por poder trazer isso para Nova Lima e proporcionar para as pessoas esse benefício. O projeto oferece mais de 30 opções de cursos de graduação e 20 de pós-graduação. Entre os cursos superiores estão o Direito, a Administração, Engenharia e Recursos Humanos. Durante o evento, cerca de 500 candidatos realizaram a prova do vestibular, composta por 40 questões de múltipla escolha sobre conhecimentos gerais. Quando souberam do projeto, Alain e Thais logo se inscreveram. Para eles, a ação promove é uma grande oportunidade para crescer profissionalmente. Nem é sempre que a gente encontra uma oportunidade assim. Achei muito interessante, havia procurado em outras unidades já, só que o preço estava bem alto. Aí eu vi as oportunidades e vim rápido. Achei muito legal. E qual curso você escolheu? Estética e cosmética. É uma oportunidade muito boa. Ótimo, excelente. Ainda mais na crise do jeito que está, é perfeito. Pagar a faculdade não é fácil, né? Não mesmo. Muito caro, né? Aí você optou por qual curso? Gestão hospitalar. O resultado das provas está agendado para sair nesta segunda-feira. Os candidatos que tiveram interesse puderam aderir a um plano de financiamento próprio oferecido pela instituição. Outra possibilidade é a chance de se colocar no mercado de trabalho por meio do Promove Empregos. Aquelas pessoas que hoje não conseguem estudar, fazer a faculdade porque não tem emprego e não conseguem bancar a mensalidade, o Promove tem mais um benefício, que é propiciar a essas pessoas vagas de empregos em várias empresas parceiras e dão de benefício três meses de desconto na mensalidade. Ou seja, a pessoa ainda consegue o emprego, tem um tempinho ali de três meses para respirar e depois continuar pagando a faculdade. Além da realização das provas do vestibular, a população pode contar com serviços sociais gratuitos, como exames oftalmológicos, oficinas de beleza, atendimento jurídico e exames preventivos. A comunidade aprovou a iniciativa. A paciente fez um canal e agora tem que restaurar o dente, tem que colocar o material para poder ela conseguir fazer a mastigação corretamente. Então a gente vai fazer duas restaurações no dente dela, na parte superior e lateral. E a gente está fazendo um preço bem bacana como projeto social e ela está satisfeita com os valores. O que você está achando dessa economia? Nossa, maravilha, né? Eu tinha feito um canal e ficava em 750 reais e com a ação social, graças ao parlamentar que tem nos ajudado, nós vamos pagar 120 reais. Uma maravilha de economia. Esses atendimentos, eles engrandecem o evento, que tem como principal objetivo, de fato, a educação, que é o que realmente muda a vida das pessoas. Quem não participou dessa primeira ação, além da oportunidade de ir na faculdade e fazer o vestibular agendado, pode aguardar que, com certeza, nós vamos retornar aqui em Nova Lima no meio do ano. Trazendo esses atendimentos novamente, estou vendo aqui que as pessoas estão gostando muito do evento. Isso nos deixa muito felizes, é muito gratificante estar aqui hoje, podendo servir a cidade de Nova Lima. O uso das drogas causa diversos problemas para os dependentes químicos, mas nem sempre é fácil se desvincular desses vícios por conta própria. Em Nova Lima, uma ONG tem contribuído para o tratamento para aqueles que convivem com o problema. Criada há 18 anos, a ONG atende por mês cerca de 60 dependentes químicos de Nova Lima e região. A Argemira atua na ONG há seis anos. Segundo ela, o trabalho do NATS é baseado numa abordagem focada no envolvimento entre os pacientes e na confiança entre os profissionais do espaço. A gente tem vários níveis, nós tratamos do dependente químico de álcool e outras drogas e o tabaco e os familiares. E tem grupo e tratamento individual. O número maior é de atendimento ambulatorial que a gente atende na individualidade, porque às vezes é muito difícil do dependente químico se abrir em um grupo de primeira parte. Então a gente começa no individual, escolhe o perfil e manda para o grupo. São pacientes do nível moderado e leve, porque as pessoas que já estão muito graves, que necessitam de outros tipos de atendimento, medicamentosos, essas coisas, a gente encaminha para o CAPS-AD, porque aqui a gente não medica. O tratamento aqui é só através mesmo da palavra, através do ouvido, é que a gente facilita essa compreensão das escolhas que foram feitas e essa consciência vai se transformando. A Rita começou a fumar desde a adolescência e permaneceu com vício por mais de 20 anos. Há cinco anos, ela abandonou de vez o cigarro, mas agora segue o tratamento no NATS para se manter longe do álcool. O primeiro foi, você tem que ter a força de Deus, muita fé. Depois você tem que ter a vontade, sua personalidade e depois uma ajuda psicológica. Muitas vezes você fica sem entender, porque te dá vontade de chorar, você fica deprimida. Você sonha que você está fumando, você vê que aquele cheiro está saindo de você. Você começa a abrir seu guarda-roupa, tudo, você para de fumar hoje. Daqui a um ano, seu guarda-roupa ainda é o maior fedor de cigarro. Aí que você entende o que cigarro te traz. Já o Rogério chegou a entrar em coma por causa do alcoolismo e ficou internado por dois anos em uma clínica de reabilitação em Divinópolis. Há 11 anos, ele luta para se manter sóbrio. Hoje eu tenho consciência, graças a Deus, que eu preciso, aquilo que eles me sugerirem, eu faço e procuro outros grupos. Mas o NATS é o que mais me adequa, 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 porque não só fala do alcoolismo especificamente, mas de um todo, dos tipos de drogas ilícitas. E indo através dessas pessoas que nós reunimos, desses colegas, e eles passam para mim essa força para me continuar. Segundo a psicóloga, cada dependente químico possui uma necessidade, mas garante que a maioria dos dependentes em tratamento no NATS conseguem resistir aos vícios e com qualidade de vida. Eu tenho relato de pessoas que eram usuários de crack, que eles falam que é o mais difícil de desvincular o uso. E já tem três anos que ele está abstinente. Ele até, inclusive, trabalha numa ONG, cuidando, recolhendo crianças de rua e presta serviço. Outro já tem dois anos, até fez vestibular para a odontologia e está hoje fazendo a faculdade. Então, assim, não tem mais relato de uso. O espaço é mantido por meio de editais e graças ao fundo da infância e adolescência. Para o presidente do NATS, é necessário discutir o tema droga, já que este é um problema social. Nós trabalhamos com profissionais competentes, nós temos psicólogas, nós temos dois monitores, né? Dois instrutores para um projeto de costura e o projeto de pintura também, em parceria com empresas privadas. Então, assim, quem quiser conhecer o NATS, é só vir. O nosso endereço é Severiano de Lima, número 56100. Nós estamos localizados ao lado do teatro e o nosso telefone é o 3581-7601. O resultado do processo seletivo do FIES para o primeiro semestre de 2017 foi divulgado hoje. Os estudantes poderão consultar a lista dos candidatos pré-selecionados na chamada regular, bem como a lista de espera no site do programa e na instituição em que fez a inscrição. Nesta edição, são ofertados 150 mil financiamentos. A partir de amanhã até o dia 20, os estudantes da chamada única deverão concluir a inscrição no CIS-FIES. Para os que ficaram na lista de espera, o prazo para concluir a inscrição é o dia 3 de março. A seguir, Vila Nova vence o América de Telflotone e garante três pontos na tabela do Mineiro. O Leão do Bom Fim segue vivo no campeonato e desta vez ele enfrenta a Pantera do Vale do Rio Doce, Democrata e Vila Nova. Segunda, dia 20. E você acompanha as emoções desse duelo do Jornada Esportiva. Ao vivo, direto do Mamudão, em Governador Valadares. A partir das 7 da noite. TV Banqueta, o canal do esporte novalimense. Apoio, Associação Comercial e Empresarial de Nova Lima. Soluções para o desenvolvimento e crescimento do comércio local. Hipercarnes, a melhor carne de Nova Lima é no Bom Fim. IC Corretora de Seguros, há mais de 40 anos promovendo sua tranquilidade e da sua família. Depósito Carajás, tudo para sua construção. A entrega mais rápida de Nova Lima. Associação dos Servidores Públicos Municipais de Nova Lima. Administração séria, competente e dinâmica. Sacolou Máximo. Máximo em qualidade, mínimo em preço. Cinco lojas em Nova Lima. Eu estou aqui para lembrar que o mosquito Aedes não transmite apenas a DEM. Ele também traz o Zika vírus. Que ao ser contraído por mulheres grávidas, pode causar microcefalia nos bebês e gerar sequelas para o resto da vida. Como evitar? Fazendo o básico, gente. Combatendo o mosquito. Precisamos juntos eliminar a água parada que pode virar criador. Cuide da sua casa. Mobilize sua família e seus vizinhos. Porque um mosquito não é mais forte que um país inteiro. O Leão do Bom Fim segue vivo no campeonato. E desta vez ele enfrenta a Pantera do Vale do Rio Doce, Democrata e Vila Nova. Segunda, dia 20. E você acompanha as emoções desse duelo do Jornada Esportiva. Ao vivo, direto do Mamudão, em Governador Valadares. A partir das 7 da noite. TV Banqueta, o canal do esporte novalimense. Apoio, Associação Comercial e Empresarial de Nova Lima. Soluções para o desenvolvimento e crescimento do comércio local. Hipercarnes, a melhor carne de Nova Lima é no Bom Fim. E ser corretora de seguros. Há mais de 40 anos promovendo sua tranquilidade e da sua família. Depósito Carajás. Tudo para a sua construção. A entrega mais rápida de Nova Lima. Associação dos Servidores Públicos Municipais de Nova Lima. Administração séria, competente e dinâmica. Sacolou Máximo. Máximo em qualidade, mínimo em preço. Cinco lojas em Nova Lima. A Prefeitura de Nova Lima oferece, nas próximas quartas-feiras, no Centro Municipal de Atenção Integral à Saúde, duas práticas integrativas em atenção à saúde plena. As atividades são gratuitas e abertas ao público. No dia 15, às 3 horas da tarde, haverá meditação. E no dia 22, no mesmo horário, será um encontro para falar sobre a vivência de yoga e práticas meditativas. Terça-feira de sol em Nova Lima, com algumas nuvens, sem previsão de chuvas. A temperatura mínima esperada é de 21 graus. E a máxima pode chegar a 31 graus. O Vila Nova entrou em campo neste domingo contra o América de Teoflotone, pressionado por dois resultados ruins nas primeiras rodadas e precisando de uma vitória para sair da zona de perigo na classificação. Jogando em casa, o Leão do Bonfim venceu por 2 a 0 e somou os primeiros três pontos no estadual. Dependendo só da vitória, o Vila Nova foi para cima do América de Teoflotone desde o início do jogo. Aos 18 minutos do segundo tempo, o Rony recebeu um cruzamento e, de cabeça, mandou a bola para o fundo das redes do goleiro Marcelo, abrindo o placar para o Leão. Aos 33 minutos, em um contra-ataque, Leônidas deixou Felipe Augusto na entrada da área. De frente para o gol, que dominou e bateu firme no canto esquerdo de Marcelo para definir a primeira vitória do Leão do Campeonato. Vila 2, América de Teoflotone, 0. O próximo compromisso do Vila Nova é longe de casa na próxima segunda-feira contra o Democrata. Essa edição termina aqui. Reveja as matérias em nosso canal no YouTube e acompanhe as novidades da TV em nossa página no Facebook. Em instantes você acompanha o programa Banqueta Esporte. Até a próxima edição. Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí